Uma coisa meio falada ali, qual é que é, Geto? Chega aí, cheguei no microfone aí, ó. Então, tipo, a gente trabalha com o Haga, né? O Haga, ele é o pai do hip hop, assim, sabe? Tipo, os americanos pegaram a batida do Haga, aí desaceleraram a parada, tá ligado? Aí, vai... Pô, até vou tirar a trilha aqui, faz de novo, hein? Faz de novo, faz de novo. Tipo, é, o Haga é esse aqui, né? E os vocal filmando, o Haga aparece, é o som, mas o leão mostrando o D-O-Ghetto, olha aqui, se faz presente. Esse é o meu som, mas a recente é a frequência, pura vibração, mas onda sonorotazinha, apresentada o leão, é a rata pode ser os do leão, mostrando o D-O-Ghetto, olha aqui, se faz presente. Esse é o meu som, mas a recente é a frequência, pura vibração, meu e meu cutigas, aqui no violão. Eu vou dançando, vou pintando, eu vou louvando, meditando a terra Vai levantar, gente bate, vai se manifestar Vai a bom Babilão, mas que o senhor não vai entrar Vai a bom Babilão, a gente vai estando Vai a bom Babilão, a gente vai estando Vai a bom Babilão, a gente vai estando Vai a bom Babilão, que isso não me pá A gente vai improvisando e vai dizendo Folem lá que vocês vão ver, é Vão ver muito o som de verdade Aqui nesta cidade de Santa Cruz eu me apresento, é Soldado de sua majestade imperial, Rai Selassie, é Javé, seguindo aqui na fé Eu e Degutigas no violão, remando, improvisando O ragamante está rezando, a gente vai tocando E o telefone está tocando, mas deixa tocar Porque eu não posso atender, que eu estou na rádio e pá Então eu estou aqui fazendo o som pra vocês nos escutar E dizer pra vocês colar lá Hoje de noite vocês tem que aparecer para propagar o ragamante Degutigas e que é toar em banda É isso aí, muito obrigado Poxa galera, hoje a noite vai conferir